O Thunder 18 é um helicóptero com muitos recursos, que garantem excelente desempenho e precisão. Conheça um pouco mais o produto. Dentro da embalagem do Thunder 18, você encontrará o helicóptero, controle remoto, antena do controle remoto, controlador de carga, alavancas de controle, carregador bivolt e manual de instruções. O carregador é bivolt automático. O pino do carregador deve ser conectado na caixa de carga. Ao conectar o carregador na caixa de carga, as luzes da caixa ficarão vermelha e verde. Ao conectar a caixa de carga ao helicóptero, a luz ficará vermelha até que a bateria do helicóptero esteja totalmente carregada. A bateria do helicóptero demora aproximadamente 3 horas para ser carregada. Para utilizar o controle remoto, primeiramente coloque a antena. Logo depois, abra a tampa traseira do controle e coloque as pilhas. O controle do Thunder utiliza 4 pilhas AA. Agora é só ligar o botão de on-off e as luzes do controle se acenderão e ele estará pronto para funcionar. Na esquerda do controle, temos a alavanca de controle de potência. Quando acionada para cima, a potência aumenta e, para baixo, diminui. Do lado direito do controle de potência, temos a alavanca de potência de ajuste fino. Ao lado direito do controle, encontra-se a alavanca que faz com que o helicóptero se desloque para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Ao lado esquerdo dessa alavanca, se encontra o controle para frente e para trás de ajuste fino. E embaixo, o controle para a esquerda e para a direita de ajuste fino. Todos os controles são digitais. Na parte superior esquerda do controle, encontra-se a alavanca de troca de canais. Esta alavanca tem a função de permitir o voo de dois helicópteros ao mesmo tempo. O A é o automático, que controla os dois canais. O controle do Thunder 18 também tem uma tela de LCD, que mostra as funções do controle. Do lado direito e embaixo, há o botão de ajustes e rolagem dos ajustes digitais. O botão liga e desliga faz com que as luzes se apaguem ou se acendam. Ao centro, temos as funções. A direita, de direção, e a esquerda, de potência, junto com a indicação de tempo de vida das pilhas do controle. Para ligar o Thunder 18, basta conectar os fios na bateria e colocar a chave do OFF para ON. As luzes do helicóptero irão piscar por 3 segundos, enquanto ele faz seus ajustes automáticos. Ajustes iniciais Ligue o controle Acione a alavanca de aceleração até o final. Logo depois, abaixe novamente. Você irá ouvir um sinal sonoro. O Thunder 18 já estará pronto para funcionar. Na hora de brincar, muita atenção. Na decolagem, não pressione a alavanca bruscamente. O helicóptero poderá ficar desgovernado e gastará mais bateria. Suba a alavanca devagar, de maneira suave, para evitar que isso aconteça. Mesmo sabendo que já está craque, leia seu manual e boa diversão. O Thunder 18 já estará pronto para funcionar.